Eu vou comprar a compra pra geral, mano. Tá ali embaixo? Não, tu não vê nada. Meu Deus do céu. Ah, é problema. Bom saber, eu vou ter que resolver. Nossa. E pra arrumar, Cusão? Eu tive que ir e voltar pra arrumar. Ah, mas não, sério mesmo? Nossa. Não. Mentira, 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 mentira. Ó, nem saindo... Não, caindo, cara. Nem saindo daqui eu consegui. Nem saindo daqui eu consegui. Mano, já bem cedo aqui eu vou sair daqui. Isso, Cusão. Calma. Ó, Gabri, nem eu descendo, saindo da...